Pois é gente, os políticos que pretendem aí trocar de partido para disputar as eleições de 2024 sem perder o mandato, tem até março do próximo ano para mudar de partido. Mesmo ainda estando um pouco longe, aqui em Três Lagoas já tem vereador que está de malas prontas para outro partido, prontinho para trocar de legenda. Vamos acompanhar a reportagem. A cada ano eleitoral ocorre a chamada janela partidária, um prazo de 30 dias para que parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato. Esse período acontece seis meses antes do pleito. Os vereadores só podem migrar de partido na janela destinada às eleições municipais em 2024. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que atualmente está no União Brasil, disse que está de malas prontas para ir para o PL. Sim, ontem estive em Campo Grande reunido com o nosso grande deputado Coronel Davi, com o deputado federal Polon e nós recebemos esse convite para estar fortalecendo o PL, que é o partido do nosso ex-presidente Bolsonaro. E nós provavelmente vamos nos direcionar agora no mês de março, na próxima janela partidária, para o PL, para fortalecer o PL. Hoje o presidente municipal que está à frente do PL, do diretório municipal, é o pastor William. E nós vamos ali só para fortalecer o PL. E como eu disse aqui hoje, nós montarmos um partido de direita, um partido conservador, mas com respeito, sem radicalidade, sem extremismo. Sim, um partido de direita que valoriza os princípios e o que nós defendemos da direita. Por enquanto, na Câmara Municipal, o vereador sargento Rodrigues foi o primeiro a manifestar a intenção em trocar de partido. Ele vai seguir o seu grupo político, que é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, com certeza. Todo mundo sabe do meu posicionamento político. Eu respeito muito, respeito quem tem as suas ideologias, quem apoia a esquerda, quem me conhece sabe que é sincero as minhas falas e eu respeito muito a democracia. Mas eu sou conservador, sou de direita e eu defendo muito meus princípios. Então, nós vamos para um partido de direita e hoje um partido de direita, um partido conservador, é o PL. É um partido que a gente se encaixa muito nas ideologias. Claro, como eu disse, eu respeito as ideologias de quem está na esquerda, de quem apoia o atual presidente. A gente tem que torcer mesmo pelo atual presidente, porque senão nós estamos torcendo contra o Brasil. Mas eu sou de direita, sou conservador e provavelmente no mês de março do próximo ano nós vamos para o PL. Levar algum vereador com o senhor? No momento ainda não tivemos essa conversa. A gente alinhamos lá juntamente com o deputado Coronel Davi e com o deputado federal Polon e também com o deputado federal Rodolfo Nogueira, que são as grandes lideranças do PL no nosso estado. E nós já nos alinhamos e praticamente ajustamos e estamos esperando só a janela partidária para ir para o PL. Agora, no momento, ainda não tem mais nenhum vereador confirmado.